Bom dia a todos, na verdade, eu me pus mais uma vez, a terceira vez que eu sou treinado, a verdade é o porquê? Porque já chega de obrigação, já chega de ser respeito, não só para a sociedade como um todo, e sim para a classe da enfermagem. Hoje eu sou de Anderson Barbosa, tenho 34 anos, fui auxiliar em enfermagem, fui técnico com o João Luz, hoje eu sou enfermeiro e sou formado em direito. Eu acredito que hoje eu estou preparado para subir uma cadeira lá na Câmara Municipal dos Vendadores de Manaus, por quê? Primeiro, para representar a classe da enfermagem, segundo, para lutar pelos direitos inerente a toda uma classe que está aí, a marcha da sociedade, ontem mesmo, houve uma outra manifestação, na qual os funcionários do João Luz fecharam a avenida, informando que aqui está com um índice muito grande, muito grande de infecção, ou seja, não tem profissional, não tem estrutura mínima para se atender. E aí quem é que cuida da CSTPH, quem é que cuida da infecção hospitalar? Somos nós enfermagem. Então o que acontece? Hoje, no Amazonas existe uma vida simples às 20 horas, que nasceu lá na maternidade do Cora Tapajós, do Hélio, do Polidinal, com toda uma equipe. Por que a enfermagem não trabalha 20 horas? Simplesmente por falta de interesse de quem manda na classe. Hoje temos 41 vereadores, dos 48 são médicos, 4 são dentistas, 2 são farmacêuticos. Toda essa categoria trabalha 20 horas. Por que a enfermagem não trabalha 20 horas? Tem dois projetos de lei pagados em Brasília e daventados, que um está fazendo 16 anos e o outro, de 2009, está fazendo mais ou menos 3 anos. Parado, um trata das 30 horas nacionais e o outro, 30 salarial, que inicialmente, em fevereiro e junho, não ganharia menos de 7 mil reais e o treco de possibilidade de enfermagem ganharia 70% do valor do enfermeiro. Isso aí é o plano nacional de carreira que a gente tem que brigar. Por que? Porque não adianta hoje, em fevereiro, ganhar 7 mil reais e amanhã a inflação passar por cima desse teto. Então tem que haver, sim, um plano de cargo, carreira e salário nacional. Aqui no Amazonas está engateando, porque a gente tem o nosso PCC aí, mas é uma briga para ter esse subjetivo todo o ano. E aí o prefeito vem dizendo que, não, vamos parcelar, foi começando a passar duas vezes, recebemos a primeira, a segunda, mas abaixo da inflação. Abaixo da inflação. E, como eu falei aqui, tem que eleger o representante da classe, porque o próprio Correio tem as três principais tarefas. Qual é? Fiscalizar a boa prática da enfermagem. A boa prática da enfermagem, se eu mudar o que é, está sendo respeitada? Não está. O seu PMI, lá na Lúcia do Mestre Rio, está sendo refetado pelos médicos. O ar, o médico não está aí. Tem três partes? Tem que entender que eu vou mostrar aqui um carinho que a pessoa está. É dizer que o enfermeiro não tem responsabilidade para assistir um paciente no trabalho de bar. É dizer que o enfermeiro não pode tirar o paciente da lei. E o enfermeiro que tirar vai responder. Simbuna a direção clínica e a direção geral da maternidade. Ou seja, tem resolução do Corém, tem resolução do COFEM, tem lei federal autorizando e dizendo que o enfermeiro e o profissional de enfermagem é um profissional autônomo, habilitado, com todos os princípios, sexos e sentidos para assistir a paciente no barco, no hospital e no hotel. Porque as unidades de referência que é a Palmeira, que é a Ligua, que é a Naurada, não respeitam o hospital de enfermagem. Chegando lá para o enfermeiro, que não é da baritada, que não tem responsabilidade, que não tem autonomia para fazer esse patro nessa jovem. Então, meu povo, é isso que nós temos que bater. Hoje somos quase 42 mil profissionais de enfermagem, nativo e aposentado. Temos que colocar um representante, pode ser a Anny, a Bia, a Marinalva, a Bete, a minha amiga Valéria, a Bateria, a Bônica, qualquer que seja, vote. E o profissional da categoria. Então, já deixo aqui o abraço, muito obrigado. Meu nome é 4947. Multitudo esses votos, quem é que simpatizar para o ônibus candidato, procure, pegue o sentinho, adesive o seu carro, faça visibilidade. Porque da forma que não houve muita comunicação, mas não é assim, porque a gente briga, 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 todos como sabe, aparece com a linha da 60 do Universo de 2000. Obrigado. Obrigado.